É, já tá no ar? Então tá bom. Então gente, boa tarde. Obrigado pela audiência. Eu resolvi fazer essa live aqui hoje. Primeiramente, tá todo mundo me ouvindo, me vendo bem, tudo ok? Bom, então vamos lá. É o seguinte, eu resolvi fazer essa live hoje porque algumas semanas atrás eu publiquei uns artigos no meu blog falando sobre a importância da ciência, até sobre uma espécie de renascimento da crença na ciência, já que essa pandemia que nós estamos vivendo, ela tem exigido grandes esforços, especialmente da área científica, na busca de uma cura, na busca de uma vacina, na busca de um tratamento. Então, ao mesmo tempo, eu constatei que parece que se há de um lado uma esperança renovada nas soluções que vêm da ciência, de outro lado, eu pude perceber que há também muita descrença, ou seja, existem certos setores da sociedade que descreem sistematicamente da ciência. E isso é mais preocupante ainda, quando a gente observa que os próprios governos, sobretudo aqui no caso o governo brasileiro, desacredita da ciência. Ele confia mais no achismo do que na ciência. Então, eu resolvi fazer essa live para falar com vocês sobre os quatro tipos de conhecimento que existem. As quatro maneiras através das quais o ser humano consegue conhecer e interpretar a realidade, o mundo em que ele vive. E, como eu disse, existe o achismo. O achismo, nós vamos ver, é uma das maneiras de interpretar o mundo. A ciência é uma outra maneira. Então, nós vamos falar sobre esses quatro tipos de conhecimento. E eu vou tentar mostrar de que maneira o conhecimento científico difere dos outros três tipos de conhecimento e por que nós deveríamos confiar nele. Ok? Bom, os conhecimentos são quatro. Então, o primeiro deles é o chamado conhecimento empírico, também chamado de conhecimento sensível, conhecimento vulgar ou ainda de senso comum. O que vem a ser esse conhecimento empírico ou senso comum? Bom, é a primeira e a mais primitiva forma de conhecimento que o ser humano dispôs. Tanto que ele já existia na pré-história. No que consiste esse conhecimento? Sabe quando a gente descobre, por acaso, alguma coisa nova? Por exemplo, vamos imaginar que você está no trânsito, no meio de um engarrafamento, e você não tem o Waze. E você quer sair daquele engarrafamento, você tem hora para chegar, você precisa sair dali. E de repente você avista uma rua à direita, uma travessa, e você diz, deixa eu tentar experimentar sair desse engarrafamento por aqui. Aí você entra nessa rua, e você começa a buscar um caminho, tal, 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 e de repente você descobre que você conseguiu ultrapassar o engarrafamento por um caminho alternativo que não tinha trânsito. Tá ok? Claro, você poderia ter entrado nessa travessa, se perdido, e poderia acabar tendo que retornar para o engarrafamento. Mas, digamos que você teve sucesso, você acabou descobrindo um caminho novo. Isso é o conhecimento empírico, é um conhecimento que você adquire através de tentativa e erro. Você tenta, tenta, às vezes você erra, às vezes você acerta, quando você acerta, você descobre uma coisa nova. Ele é chamado de empírico justamente por isso. Ele não envolve teoria, não envolve estudo, não envolve leitura, não envolve nada. Ele envolve a descoberta prática de alguma coisa. Então, esse tipo de conhecimento já existia na pré-história. Como é que o ser humano descobriu o fogo, por exemplo? Foi por acaso. Quer dizer, lascando pedra, de repente uma faísca pulou para fora da pedra, pegou ali num mato seco, numa palha, e começou a queimar. Então, quer dizer, é um conhecimento casual. E, portanto, ele é não intencional. É uma coisa que surge do nada. Ele é um tipo de conhecimento que a gente diria que é assistemático, porque justamente ele não provém de um estudo detalhado, planejado, de uma estratégia que é construída para se chegar a esse conhecimento. Ele simplesmente surge, a gente descobre. Ele é superficial, porque justamente a gente não sabe até que ponto aquilo que a gente descobriu é realmente verdade. Um exemplo disso. Existem muitas histórias de plantas que são recomendadas para dor de barriga, para dor de cabeça, para dor no rim, para isso, para aquilo. A maioria dessas receitas não tem uma comprovação científica, nunca foram feitos testes de laboratório para saber se realmente isso funciona ou não. Então, quer dizer, é um conhecimento subjetivo, é um machismo, como eu disse no começo. Eu acho que é assim. Eu fiz, deu certo, então eu cheguei à conclusão que desse jeito dá certo. Eu não sei se vai dar certo para todo mundo, se todas as pessoas vão obter o mesmo resultado que eu, mas em todo caso, para mim funcionou. Então, quer dizer, é um conhecimento superficial e pessoal, subjetivo. Só que tem uma coisa, esse conhecimento tende a se disseminar na sociedade. Então, uma pessoa conta para a outra, que conta para a outra, vai ali no boca a boca, até que esse conhecimento acaba sendo partilhado pela grande maioria das pessoas na sociedade. É por isso que a gente chama de senso comum. Ok? Então, o senso comum nada mais é do que uma espécie de crença coletiva que está apoiada em alguma evidência prática. Ou seja, até certo ponto nós sabemos que aquilo funciona, que aquilo é verdade. Mas nós não fizemos nenhum estudo detalhado para saber até que ponto aquilo é verdade ou não. De toda maneira, a maioria das pessoas concorda que aquilo é assim. E justamente hoje, por exemplo, a ideia de que cloroquina serve para tratar a Covid-19 parece que essa afirmação foi desmentida por estudos científicos. No entanto, ainda existe um certo senso comum de que isso funciona. Muitas vezes, ela parte de um número insuficiente de evidências. Por exemplo, meu tio fumou a vida inteira e morreu com 90 anos. Então, fumar não faz mal à saúde. Fulano estava com Covid-19 e tomou cloroquina e sarou. Então, cloroquina cura coronavírus. Quer dizer, nós não temos um número suficiente de evidências para dizer até que ponto isso é verdade. Muitas vezes, a gente se baseia num único caso. A gente acha que porque meu tio fumou a vida inteira e morreu com 90 anos, qualquer pessoa que fumar não vai ter a sua saúde afetada pelo cigarro. Ou porque um paciente sarou tomando cloroquina, a gente nem sabe se foi por causa da cloroquina que ele sarou, ou se foi apesar da cloroquina que ele sarou. Mas ele sarou. Então, a gente chega à conclusão de que a cloroquina é eficaz no combate ao coronavírus. E essa notícia se espalha. Então, por exemplo, as fake news, elas muitas vezes nascem assim. Existem aquelas fake news que são propositalmente criadas para gerar confusão, comoção nas pessoas, convulsão social, etc. Quer dizer, é coisa feita por profissionais. Mas existe também a fake news inocente. É aquela fake news que justamente a pessoa acredita que aquilo é verdade e ela passa essa informação para outras pessoas que também não vão verificar o quanto aquilo é verdade ou não. Ou seja, essas outras pessoas também acreditam e também repassam essa informação. E o que acontece? Existe uma coisa chamada viés de confirmação. Que é o seguinte. A gente tende a valorizar e a prestar muito mais atenção quando alguma coisa corresponde à nossa expectativa do que quando não. Então, o que acontece? Pegando o caso da cloroquina e supondo que ela realmente não faça efeito nenhum. No entanto, muitas pessoas tomaram ou estão tomando cloroquina e várias delas estão sarando. Rigorosamente, não se sabe se elas estão sarando por causa da cloroquina ou não. Mas o que acontece? O viés de confirmação é o seguinte. Você olha para aqueles casos bem sucedidos, aqueles casos em que houve realmente cura, pode ser que a cura tenha sido espontânea ou por outros motivos que não têm nada a ver com a cloroquina, você olha para aqueles casos e diz olha, está vendo? Funcionou. Só que você não está olhando os casos em que não funcionou. Quer dizer, a gente tem uma tendência a ignorar aquilo que não é favorável à nossa crença e a supervalorizar aquilo que confirma a nossa crença. Daí o nome viés de confirmação. Então, o que acontece? Esse conhecimento, senso comum, ele muitas vezes pode vir depois a ser confirmado pela ciência. Então, existem realmente algumas plantas que a nossa avó já dizia que fazia bem para a dor de barriga, para isso, para aquilo. E depois a ciência, estudando a fundo aquela planta, descobriu que ela de fato tem propriedades terapêuticas, tem propriedades medicinais e que realmente ela faz efeito. Mas o senso comum também divulga muitos mitos. Por exemplo, um mito muito conhecido, o de que leite ajuda a desintoxicar, no caso, por exemplo, de uma intoxicação por fumaça. Então, a pessoa inalou muita fumaça e aí ela toma leite para desintoxicar. Isso é mito. A ciência já mostrou que o leite não tem efeito nenhum. Pelo contrário, ele às vezes até prejudica mais do que ajuda. Mas existe essa crença disseminada na população. Assim como até algum tempo atrás havia a crença de que leite com manga fazia mal. Que a gente não podia misturar leite com manga. Ou então aquela crença de que não se deve olhar no espelho depois do almoço. Ou que não se deve tomar banho depois de comer. Quer dizer, são crenças que a ciência provou que não tem nada a ver. Mas muita gente ainda acredita nisso. Então, isso é o senso comum. Está ok? Bom, pausa para beber água. O segundo tipo de conhecimento é chamado de conhecimento místico, religioso ou teológico. De onde vem esse conhecimento? Nós, seres humanos, somos seres inteligentes. Isso não quer dizer que nós sejamos sábios. Está certo? Existe uma diferença entre inteligência e sabedoria. Nós somos suficientemente inteligentes, por exemplo, para planejar e construir uma bomba atômica. Agora, nós não somos suficientemente sábios para saber que a gente nunca deveria usar armas atômicas como arma de guerra. Aliás, nós não somos suficientemente. Aliás, nós não somos suficientemente sábios para perceber que nós sequer deveríamos fazer guerras. Que nós não deveríamos cultivar inimigos. Muito bem. Mas nós somos animais inteligentes. Então, nós temos uma capacidade, que eu acredito que outros animais não têm, de fazer perguntas. De perguntar o porquê das coisas. Por exemplo, eu tenho dois cachorros. Todo dia os meus cachorros comem ração. Eu pego a ração do pote, onde a ração fica guardada. Eu dou a ração para os meus cachorros e eles comem. Eu tenho certeza que nunca passou pela cabeça deles uma pergunta do tipo, de onde vem essa ração? Será que essa nação nasce dentro do pote? Dentro do armário? Ou ela vem de algum outro lugar? Alguém traz essa ração para dentro de casa? Os cachorros simplesmente vão lá e comem a ração e tudo bem. O ser humano não. O ser humano faz perguntas. Então, a gente imagina, por exemplo, um homem pré-histórico que só podia dispor desse conhecimento empírico que ele tinha, por exemplo, de descobrir casualmente como se faz fogo e coisas assim. Mas ele não compreendia o que é o fogo, de onde vem, o que produz. Ele não tinha a mínima ideia de que o fogo é o produto de uma combustão, ou seja, de uma reação química. Então, esse homem pré-histórico, ele olhava para o mundo à sua volta e ele ficava maravilhado e perplexo. Ficava extasiado e, ao mesmo tempo, assustado. Porque ele observava sobre a sua cabeça uma abóbada celeste enorme, gigantesca, cheia de estrelinhas, um lugar muito alto, inalcançável a um ser humano. E aí ele dizia, Puxa, quem é que colocou essas estrelas lá nesse lugar tão alto? E todo dia ele via o sol nascer num lugar no horizonte. No final do dia, o sol se pôr do outro lado. E ele observava a chuva, o vento, a tempestade. Ele observava as estações do ano, os ciclos da natureza. Ele observava que ele próprio, os seus semelhantes, às vezes ficavam doentes, às vezes morriam. E ele não conseguia encontrar uma explicação para isso. Mas a coisa mais lógica que ele poderia pensar é, Bom, se tudo isso está acontecendo, tem alguém por trás fazendo tudo isso. Quer dizer, quando ele pensa tem alguém e não algo, ele já está imaginando que existe alguma criatura ou criaturas basicamente com características humanas, ou seja, alguém que vê, que ouve, que pensa, que tem sentimentos, que fala. Só que alguém, digamos, embora seja basicamente igual a um ser humano, mas alguém muito mais poderoso do que os seres humanos. Porque fazer o sol nascer de um lado, circular o céu inteiro e se pôr do outro lado, não é para qualquer um, né? Então, como ele não conseguia explicar, através da razão, como é que isso tudo era possível, ele recorria à imaginação. Então, ele imaginava que, de fato, deveriam haver seres semelhantes aos humanos, porque, é claro que, naquelas condições, ele também não teria muito como imaginar uma criatura muito diferente daquilo que ele conhecia. Ou seja, os animais e os humanos, mas com superpoderes. Então, aí estava o nascimento dos deuses e aí está o nascimento do sobrenatural. Ou seja, o homem passou a acreditar que existe uma realidade, além daquela que ele consegue ver, que ele consegue enxergar, uma realidade que ele conhece e que essa outra realidade é que comanda essa nossa realidade aqui. Em termos filosóficos, nós diríamos que existe um mundo visível, que é aquele em que nós vivemos, e um mundo invisível, um mundo habitado pelos deuses. Ou, como a gente também diz na filosofia, a realidade imanente, que é esta em que nós estamos, e a realidade transcendente, aquela a qual nós não temos acesso. Muito bem. Então, o que ocorre? O ser humano começa a acreditar na existência desse plano transcendente, dessa realidade oculta, e ele começa também a sentir medo dela. Porque, se se trata de alguém muito poderoso, é preciso fazer alguma coisa para não se indispor com essas forças, com essas entidades. Então, o homem passa a venerar esses supostos deuses, que ele mesmo, na sua fantasia, criou, em busca da benevolência desses deuses, ou talvez até da clemência desses deuses. Então, ele passa a venerar os deuses com o objetivo de pedir favores, pedir uma boa colheita. Oi, pessoal, desculpa, houve um probleminha aqui com o meu celular, mas, enfim, já está resolvido, então vamos retomar. Eu estava dizendo que esse conhecimento místico-religioso engloba não só a religião, como também todas as outras formas de misticismo, todas as outras formas de crença não sobrenatural. Como é que surge esse conhecimento? Ele resulta de um ato de revelação. Está certo? É o chamado conhecimento revelado. Ou seja, ele parte da crença de que algumas pessoas, pessoas especiais, de alguma maneira, conseguem ter contato com essa realidade transcendente e conseguem trazer de lá informações sobre essa realidade. Então, pode ser, por exemplo, o pajé de uma tribo, que fuma lá alguma coisa, entra em transe, e aí ele diz que fala com os deuses da floresta e tal e coisa, e ao voltar do transe, esse pajé, o xamã, sei lá, diz, olha, os deuses disseram isso, isso e isso, disseram que é assim, assim e assim. Disseram que depois que a gente morre, a gente vai para um lugar assim, tal e tal e coisa, né? Em outros lugares, não é um xamã, é um profeta, é alguém que, digamos, faz meditação, se isola no deserto, dentro de uma caverna, vai meditar, e lá ele tem contato com os deuses, ou com Deus, se for o caso de uma religião monoteísta. E nesses casos, ele, inclusive, acaba escrevendo um livro onde ele relata tudo que Deus disse para ele, e esse livro passa a ser o livro sagrado no qual toda a comunidade que vai seguir aquela crença vai se basear. O que acontece? Geralmente, esse conhecimento é não só uma explicação do mundo, mas é também uma regulamentação sobre o mundo. Ou seja, sobretudo no caso dos livros sagrados, como é o caso da Bíblia, do Corão, da Torá, ali você tem não só uma explicação de onde a gente vem, como a gente nasce, para onde a gente vai depois que morre, como o mundo foi criado, como o ser humano foi criado, mas também uma série de regras do tipo você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, você deve proferir as suas orações em tal horário, em tal dia, você está proibido de comer tal alimento e assim por diante. Muito bem. Então, existem várias maneiras de transmitir esse conhecimento revelado. Pode ser através de um livro, como é o caso das chamadas religiões do livro, que são cristianismo, judaísmo e islamismo. Pode ser por iniciação secreta. Então, muitas seitas, assim como muitas religiões de povos primitivos, de povos tribais, pressupõe que o indivíduo para adquirir esse conhecimento ele precisa ser iniciado, fazer uma iniciação secreta. Então, aquele que detém o conhecimento, ou seja, o xamã, ele vai escolher alguém para ser o futuro xamã e então essa pessoa vai ser iniciada nesses mistérios, nesses conhecimentos que só o xamã tem, o resto da tribo não tem. Por isso, o resto da tribo tem que obedecer o que o xamã diz, tem que acreditar no que o xamã está dizendo. O que, desde logo, mostra que o xamã, o sacerdote, o representante do divino, é alguém que goza de grande credibilidade. está certo? E, portanto, goza também de grande autoridade. E, além disso, a própria, digamos assim, o próprio estatuto de verdade desse conhecimento provém da autoridade do sacerdote. Ou seja, isto é verdade não porque eu provei para você que é verdade, não porque nós fizemos um experimento e comprovamos que isso é verdade. Não, isto é verdade porque eu, que sou o representante de Deus na Terra, estou dizendo a você que isso é verdade. Então, você tem que acreditar em mim, porque se você duvidar de mim, você está duvidando dos deuses. E algo muito ruim pode acontecer com você se você não acreditar no que eu estou te dizendo. Ok? Então, basicamente, isso é o chamado conhecimento místico religioso. Essas crenças primitivas com o tempo, com a evolução, elas foram se organizando em grandes religiões. Então, como eu disse, nós temos hoje grandes comunidades humanas seguindo o mesmo Deus, seguindo o mesmo livro. Então, temos aí o cristianismo, temos o judaísmo, temos o islamismo, temos o budismo, temos o hinduísmo, dentre as grandes religiões do mundo. E há também aquelas crenças minoritárias, de pequenas tribos, de pequenas comunidades, mas todas elas têm basicamente o mesmo estatuto. Quer dizer, esse conhecimento é basicamente aquele conhecimento sobrenatural, revelado e revelado por um suposto Deus ou por supostos deuses a uma pessoa específica que passa a ser o mensageiro dos deuses ou de Deus perante os outros homens. Ok? Bom, mas aí vem o terceiro tipo de conhecimento. é o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico ou simplesmente a filosofia é alguma coisa que existe há muito tempo, tanto no Ocidente quanto no Oriente. No caso do Ocidente, o nosso exemplo mais antigo de filosofia é a filosofia grega. Então, a Grécia Antiga é o primeiro lugar aqui no Ocidente onde se desenvolve filosofia. filosofia grega nasce mais ou menos por volta do século VI antes de Cristo, quando alguns sábios começaram a pôr em dúvida a crença nos deuses. A começar por Tales de Mileto, que viveu entre o século VII e VI antes de Cristo, eles começam a substituir os deuses pela própria natureza como explicação da realidade. Então, eles passam a achar que as coisas que acontecem no mundo não estão acontecendo por vontade ou por capricho de alguma divindade superpoderosa, mas eles passam a buscar uma explicação lógica e racional para esses eventos. Assim como eles utilizam como forma de busca desse conhecimento, a reflexão e o pensamento crítico, que é a primeira forma de busca sistemática do conhecimento. Ou seja, a filosofia é a primeira vez que o ser humano consegue construir uma estratégia, fazer um planejamento a fim de buscar o conhecimento. Ou seja, esse conhecimento não vai aparecer do nada, não vai ser revelado por uma divindade, não vai ser descoberto por acaso, mas vai haver uma busca sistemática desse conhecimento. Ok? Bom, por ser um conhecimento que vai ser construído, ele não é um conhecimento pronto, é um conhecimento que vai estar em permanente construção, reconstrução e ampliação. Ao mesmo tempo, ele é um conhecimento na maior parte do tempo não empírico. Ou seja, ele não necessariamente se baseia em experimentos ou em observação de fenômenos. Os filósofos gregos pré-socráticos eles, na verdade, eram até meio cientistas, eles faziam experimentos a fim de testar as suas hipóteses. Então, de certa forma, eles não eram só filósofos, eles já eram meio cientistas. Mas, sobretudo, depois de Sócrates, a filosofia passa a rejeitar essa observação e essa experimentação sobre a realidade porque eles assumem uma postura idealista, ou seja, a razão permite que a gente compreenda tudo. Então, tudo deve ser compreendido através da razão. Não é preciso olhar para a natureza para entender como ela funciona porque a natureza funciona de maneira lógica. Então, se eu compreendo a lógica, eu compreendo tudo. Então, eu não preciso pegar, por exemplo, uma pedra e jogar de uma certa altura para saber que a pedra cai. eu sei que a pedra cai e ela cai por uma razão racional, porque a pedra é um elemento terrestre, então é um elemento que busca a terra. Já o fogo sobe porque ele é um elemento celeste. Então, vem daí aquela teoria dos quatro elementos, terra, água, fogo, ar, a teoria da quinta essência, ou seja, o quinto elemento, e aí já entra um pouquinho de crença no sobrenatural, ou seja, a filosofia em alguns momentos não escapou de incorrer no mesmo, digamos, erro que eles achavam que a religião cometia, então eles também imaginavam uma realidade transcendente, só que essa realidade dessa vez não seria povoada por deuses, mas seria uma espécie de outra natureza. Segundo Platão, nós temos o mundo das coisas e o mundo das ideias. O mundo das coisas é o mundo real e o mundo das ideias é o mundo ideal. Então, por exemplo, para Platão, todos os objetos esféricos que existem na natureza representam a ideia de esfera que é justamente uma ideia, uma abstração, portanto, nenhum objeto, nenhuma laranja, nenhuma bola de futebol, nada é perfeitamente esférico. Tudo remete a uma ideia de esfera que é algo que nós só podemos alcançar através do pensamento, através da razão. Nós não podemos acessar isso através dos sentidos, porque os sentidos só nos mostram o mundo real. e não o mundo ideal. Bom, desculpe, houve mais uma... parece que houve uma pequena interrupção aí, mas acho que está todo mundo me vendo e me ouvindo bem, né? Qualquer coisa aí vocês mandam uma mensagem reclamando. Parece que está tudo certo. então, pessoal, a filosofia nesse sentido acaba sendo uma atividade de busca do conhecimento bastante idealista. Ou seja, ela busca um mundo ideal onde as coisas são perfeitas. E o mundo real, na verdade, seria apenas formado de sombras dessa perfeição. Ou seja, nós estaríamos vivendo num mundo imperfeito porque os objetos que nos cercam, a realidade em que nós vivemos, ela nada mais é do que a projeção de uma sombra da realidade verdadeira. É a história do mito da caverna de Platão, em que as pessoas estão presas dentro de uma caverna e elas só podem ver as sombras da realidade que existe fora da caverna e que são projetadas pela luz na parede da caverna. Muito bem, o que acontece é o seguinte, embora a filosofia, sobretudo a filosofia grega, ela tem acertado em muita coisa e ela tem feito um grande progresso em termos do conhecimento humano na medida em que ela trocou a crença pela razão, o fato é que muitas explicações dadas pela filosofia com base nesse método puramente racionalista estavam erradas. Por exemplo, a explicação do porquê uma pedra quando lançada voa no ar, Aristóteles dizia que é porque a pedra ao se deslocar ela desloca o ar em volta, esse ar em volta ele sai e ele vai pra trás da pedra e impulsiona a pedra mais um pouco pra frente e assim vai a pedra vai andando e vai jogando o ar pra trás e isso vai impulsionando a pedra pra frente. Ora, nós sabemos que não é nada disso, que se você jogar uma pedra no vácuo ela também vai se deslocar livremente sem que precise existir uma atmosfera em volta empurrando a pedra. mas de qualquer maneira essa explicação que Aristóteles deu era melhor ou estava digamos assim menos errada do que uma explicação do tipo a pedra se move graças à vontade divina ou existe um deus ali que faz a pedra se movimentar. Muito bem, então dessa maneira os filósofos por serem idealistas eles achavam que tudo deveria obedecer uma lógica perfeita. Portanto os planetas deveriam girar em torno do sol em órbitas circulares perfeitamente circulares porque o círculo é a forma mais perfeita da geometria. o que acontece? No século XVII um alemão chamado Johannes Kepler prova que as órbitas são elípticas e não circulares. Então quer dizer a natureza não necessariamente obedece os padrões de perfeição estipulados pelos filósofos. A gente deve relevar tudo isso porque é óbvio que os filósofos antigos e medievais não tinham tecnologia para realizar experimentos ou observações. E como eu disse um pouco antes muitos desses pensadores também achavam dispensáveis essas observações porque eles achavam que a razão dava conta de tudo. Então eles partiam de verdades universais eles postulavam por exemplo que todas as órbitas de todos os planetas são circulares e a partir daí eles faziam afirmações de verdades particulares. Por exemplo se todas as órbitas são circulares então a órbita da Terra tem que ser circular a órbita da Lua tem que ser circular e assim por diante. bom o problema dessas generalizações é justamente esse que a gente não sabe até que ponto isso é verdade por exemplo eu digo todo leite é branco será? Claro o leite que eu conheço o leite de vaca o leite humano o leite de cabra esses leites são todos brancos mas será que não existe algum mamífero que eu não conheço que a ciência ainda não descobriu cujo leite não é branco? Percebem? Então quer dizer se amanhã a gente descobrir esse mamífero a gente vai ver que aquela nossa aquela nossa lei de que todo leite é branco está errada e é justamente a partir desse impasse que vai surgir o quarto tipo de conhecimento que é a ciência está certo? Então no século 17 surge a ciência moderna é uma coisa interessante a gente observar que a a ciência nasce da filosofia ou seja a ciência nada mais é do que um aperfeiçoamento da filosofia ela é racional ela é sistemática só que ela acrescenta uma coisa que os filósofos não usavam que é o método científico né o que que significa isso? Significa que pra eu construir um conhecimento eu preciso testar não basta eu dizer que isto é verdade porque logicamente isso é o mais perfeito mas será que a realidade é assim mesmo? Então ao invés de submeter a realidade a se conformar ao meu pensamento eu vou fazer o contrário eu vou conformar o meu pensamento à realidade né até meados do século 18 a palavra filosofia designava tanto o pensamento filosófico quanto essa nova forma de de pensamento que se chama pensamento o método científico tá certo? porque justamente os primeiros cientistas eram filósofos foram pessoas formadas dentro da filosofia que começaram a incluir nas suas reflexões o método científico o método da pesquisa da pesquisa da experimentação da observação então o que ocorre? que apesar do nascimento da ciência a filosofia não deixou de existir né não 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 se pode dizer que todos os filósofos se transformaram em cientistas alguns continuaram filósofos e a filosofia continua sendo praticada até hoje o único problema é que hoje a própria filosofia sofre uma grande influência do pensamento das descobertas científicas ou seja nenhum filósofo contemporâneo vai colocar a sua opinião aquilo que a gente chamaria de doxa aquilo que os gregos chamaram de doxa ou seja a opinião acima daquilo que os gregos chamaram de episteme ou seja os fatos concretos observados a realidade observada então hoje os filósofos continuam fazendo reflexões eles continuam não sendo experimentalistas mas eles são obrigados até pela pelas próprias circunstâncias dos dias de hoje a se adequar a adequar a sua reflexão aos fatos a verdade dos fatos sobretudo os fatos comprovados pela ciência e aí é que eu quero falar então um pouco mais detalhadamente sobre o nascimento da ciência que impulsionou muito a ciência foi a derrocada da igreja católica a partir do fim da idade média com a chegada do renascimento e isso fez com que muitos homens por exemplo vamos citar aqui Leonardo da Vinci começassem a perder o medo de ter curiosidade porque até então todas as respostas estavam na bíblia ou estavam na bíblia ou estavam numa espécie de versão um tanto quanto cristianizada da filosofia de Aristóteles chamada de escolástica com o renascimento vem a reforma protestante que aboliu a inquisição aboliu a censura isso faz com que haja uma maior liberdade de pensamento a partir desse momento então o renascimento marca um momento em que Deus deixa de ser o centro das preocupações humanas e passa a ser então o próprio ser humano o centro da cultura da preocupação humana ou seja a gente sai de um teocentrismo Deus como o centro de todas as coisas e passa a ter o homem como a medida de todas as coisas então nesse ambiente foi muito favorável esse ambiente foi muito favorável ao desenvolvimento da ciência justamente movido pela curiosidade humana e além disso alguns inventos da época como por exemplo o telescópio o microscópio permitiram que o homem conseguisse observar coisas que até então ele não via como o mundo microscópico como estrelas distantes então essa observação mais apurada da realidade permitiu que se unisse a lógica a razão ao pensamento racional a observação dos fatos dos dados da realidade e aí o caminho se inverte agora ao invés de eu criar leis gerais para explicar fatos particulares eu vou fazer o contrário eu vou partir dos fatos que eu observo para tentar construir uma teoria uma lei geral e acabou aí? não a partir do momento que eu construo uma teoria ou seja um conhecimento provisório eu vou partir desse conhecimento provisório e vou testar novamente em outros dados em outros fatos para ver se esse conhecimento sobrevive se ele resiste a uma nova prova se ele resistir ou seja se os novos dados que eu coletei confirmarem aquilo que eu postulei como lei geral ótimo essa teoria continua válida e acabou aí? não ela vai continuar sendo testada e cada vez mais até uma hora em que vai aparecer talvez alguma informação nova algum dado novo que contradiga a minha teoria e aí o que eu faço? jogo fora a teoria? não geralmente se essa teoria até agora funcionou e agora apareceu um dado novo que essa teoria não 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 cobre não dá conta é porque essa teoria não está errada mas ela está incompleta então o que vai acontecer? que os novos dados vão me forçar a elaborar uma versão mais atualizada mais abrangente da teoria então na ciência raramente uma teoria é totalmente descartada porque se ela funcionou até então ela tem alguma verdade ela dá certo até certo ponto então o que falta? falta complementar essa teoria falta aperfeiçoá-la então essa postura que marca a ciência moderna que nós chamamos de método indutivo dedutivo ou seja a gente parte do fato para a teoria e depois a gente pega essa teoria e reaplica em novos fatos para ver se está certo e esse movimento continua sempre é por isso é que é importante dizer e isso acaba até sendo uma crítica que muitos que não compreendem a ciência fazem de que a ciência não sabe nada porque a ciência está toda hora mudando porque as teorias mudam a toda hora porque primeiro você não podia comer ovo porque o ovo era uma bomba de colesterol e agora não agora a medicina diz que o ovo é um santo alimento não é bem assim está certo quer dizer a ciência nunca sabe tudo é um conhecimento que está sempre sendo construído pouco a pouco mas é um conhecimento que vai se acumulando ao longo do tempo então tudo o que nós sabemos hoje é a soma de tudo o que já foi aprendido de tudo o que já foi pesquisado e descoberto ao longo dos últimos séculos com as suas sucessivas melhorias com os seus aperfeiçoamentos consequentemente a ciência é um saber em construção quer dizer diferentemente por exemplo da religião que tem ali uma doutrina pronta está escrita num livro e tudo que o ser humano precisa saber está escrito ali tá no caso da ciência bom pessoal eu acho que houve aí uma falha alguma coisa que parece que deu uma congelada aí na imagem mas vamos continuar vamos em frente o que eu estava dizendo é que enquanto o conhecimento místico religioso é um conhecimento fixo que está codificado num livro por exemplo ou que é passado de geração em geração através da tradição oral e ele é sempre o mesmo quer dizer como se fosse um conhecimento definitivo que nunca muda o conhecimento científico evolui à medida que nós vamos aprendendo novas coisas à medida que nós vamos descobrindo cada vez mais a respeito da natureza esse conhecimento vai sendo aperfeiçoado ele é um conhecimento cumulativo porque as novas descobertas vão se somar às descobertas que já existiam antes ele além disso tem um mecanismo de autocorreção o que é esse mecanismo de autocorreção a ciência trabalha com hipóteses então na verdade a ciência não não trabalha com a verdade trabalha com verdades provisórias ou seja nós fizemos um experimento fizemos observação e chegamos à conclusão de que o mundo deve ser assim muito bem se eu elaboro essa hipótese aí eu vou passar a testar essa hipótese em novas situações ou seja eu vou sempre colher novos dados fazer novos experimentos de modo a sempre submeter essa hipótese a um teste se ela passar no teste ela é confirmada até que chegue um dia em que talvez uma nova descoberta acabe por derrubar essa hipótese se isso acontecer cria-se uma nova hipótese e assim sucessivamente como eu disse antes dificilmente uma hipótese está totalmente errada o que acontece mais frequentemente é que as nossas hipóteses as nossas teorias estão incompletas porque nós não vasculhamos o todo da realidade nós não pesquisamos tudo porque isso é impossível então quer dizer nós estamos tendo sempre que pegar pequenas amostras da realidade pequenos pedaços da realidade e estudá-los e com base no que nós concluímos a respeito daquele pequeno pedaço da realidade que nós estudamos aquela amostra nós formulamos uma hipótese que nós supomos que seja universal ou seja que nós supomos que vale para o universo inteiro ok e aí nós vamos sempre testando 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 novas amostras e com isso possíveis erros possíveis incompletudes das nossas teorias vão sendo sanadas ok então esse é o mecanismo de autocorreção da ciência ou seja a ciência digamos assim ela tem a humildade de reconhecer que ela não sabe tudo e que portanto ela está sempre aprendendo mais e mais a respeito do mundo ou a respeito do seu objeto eu estou falando aqui mundo mas cada ciência se dedica a uma parte do mundo por exemplo eu sou linguista eu me dedico ao estudo das línguas então o meu universo de estudo são as línguas o universo de estudo da biologia são os seres vivos e assim por diante tá então opa parece que deu um outro problema aqui bom enfim eu não sei o que está acontecendo mas acho que acho que dá para seguir em frente então gente esse mecanismo de autocorreção é aquilo que muitas vezes é criticado por exemplo pelas religiões essa ideia de que a ciência muda o tempo todo o que acontece é que a religião tem uma uma verdade absoluta na qual os seguidores da religião acreditam e essa verdade nunca muda ela é definitiva porque ela foi comunicada aos homens por Deus ou pelos deuses então tudo que se pode saber a respeito do mundo está ali codificado naquele livro naquela tradição e mesmo que a realidade se mostre diferente do que está dito no dogma religioso na doutrina religiosa a doutrina não muda ela não evolui ela não se aperfeiçoa ela não se corrige ela continua sempre igual tá ok muito bem então para exemplificar como funciona isso para ilustrar para vocês os quatro tipos de conhecimento e como é que cada um deles se comporta eu vou usar aqui um um exemplo ilustrativo que eu costumava usar nas minhas aulas e que os meus alunos costumavam gostar muito né eles se divertiam bastante aliás acho que os meus ex-alunos que estiverem assistindo aqui né vão se lembrar dessas aulas vão vão achar divertido tá ok é trata-se do do exemplo do saco de feijão o que que vem a ser isso imagine que você tem em cima de uma mesa um saco cheio de feijões pretos ok bom não importa como esse saco apareceu ali quem pôs não é isso que está em discussão a questão é saber qual é a cor dos feijões do saco muito bem se você utilizar o senso comum por exemplo se você chamar um cidadão comum que não é cientista que não é religioso que não é filósofo nem nada e perguntar pra ele qual a cor dos feijões do saco ele vai olhar pro saco vai ver ali a superfície em cima cheia de feijões pretos e vai dizer ah os feijões são pretos olha aí você pergunta mas será que todos os feijões são pretos aí ele vai dizer ah provavelmente sim e pronto né e pra ele o assunto tá encerrado ou seja ele olhou superficialmente né eventualmente ele pode até ter pegado um ou outro feijão na mão e chegou a conclusão de que os feijões eram pretos e pra ele é o quanto basta muito bem aí esse indivíduo vai comentar com os outros alguém vai perguntar pra ele escuta e aquele saco de feijões ali aquele saco o que tem dentro e ele vai dizer ah tem feijões pretos ah legal tal então dali a pouco tá todo mundo sabendo que tem feijões pretos naquele saco tá mas será que todos os feijões do saco são pretos será que só tem feijão naquele saco né para o senso comum isso não importa é ele deu uma olhada superficial pegou um ou outro feijão chegou à conclusão de que os feijões eram pretos e espalhou a notícia né que pode até ser uma fake news né mas ele disse que os feijões eram pretos muito bem aí a gente chama o religioso e pergunta pro religioso o qual é a cor dos feijões do saco muito bem o religioso não olha para o saco né ele não vai examinar o saco em vez disso ele vai consultar o seu livro sagrado ou ele vai falar com com o seu sacerdote e ele vai dizer os feijões do saco são brancos muito bem mas por que você está dizendo isso é eu estou dizendo isso porque isso é o que Deus disse é a palavra de Deus que está no meu livro sagrado né ou é o que os deuses dizem né e comunicaram ao meu xamã e o meu xamã está dizendo que os feijões são brancos muito bem aí você olha para o saco vê que os feijões são pretos e diz para ele escuta os feijões são pretos eu estou vendo aqui que os feijões são pretos aí o que ele vai te responder ele vai dizer o seguinte é você é um homem de pouca fé você o que você está dizendo é uma heresia né porque a palavra de Deus não pode estar errada né se Deus diz que os feijões são brancos os feijões são brancos ou seja ele acredita mais no que está escrito no livro do que na realidade que os próprios olhos dele podem ver então ao invés de adequar o seu conhecimento à realidade ele quer fazer o contrário ele quer que a realidade se adeque ao seu conhecimento ou melhor a sua crença né nesse caso não se trata nem de um conhecimento trata-se de uma crença muito bem aí nós vamos chamar o filósofo o filósofo vai olhar para o saco de feijões talvez ele até examine um ou outro feijão e ele vai formular a seguinte hipótese é todos os feijões do saco são pretos porque a natureza tende a uniformidade tudo na natureza é uniforme então se os feijões da superfície do saco são são pretos é é natural que todos os feijões do saco sejam pretos porque se não fosse assim isso romperia a lógica da natureza romperia a harmonia da natureza né muito bem ele usou uma hipótese racional ele não apelou para os deuses ele procurou utilizar o raciocínio lógico mas o fato é que ele não examinou com cuidado a realidade ele não ele não fez um estudo aprofundado daquele saco de feijões para saber o que realmente tem ali naquele saco então ele eventualmente pode estar com a razão a gente olhando né nós do senso comum olhamos para o saco também achamos que ali só tem feijões pretos só que nós não podemos ter certeza disso aí o que nós fazemos nós chamamos o cientista o que o cientista vai fazer o cientista vai colher uma amostra de 10 feijões do saco né ele vai analisar aqueles 10 feijões e vai ver que os 10 feijões são pretos a partir daí ele vai formular uma lei né uma teoria de que todos os feijões do saco são pretos muito bem isso basta? não é esta é a teoria vigente no momento mas ela precisa ser testada então o que o cientista vai fazer? ele vai coletar outros 10 feijões do saco dessa vez de uma profundidade um pouco maior e ele vai olhar e vai ver que os 10 feijões são pretos muito bem parece que a teoria foi confirmada então o que que ele faz? ele vai tentar agora um novo experimento ele vai coletar feijões de várias partes do saco do saco da superfície do centro do fundo vai tirar ali uma amostra de 100 feijões e esses 100 feijões são todos pretos muito bem então até o momento a teoria de que todos os feijões do saco são pretos está resistindo bem aos testes experimentais bom mas isso basta? não porque ele não vasculhou o saco inteiro ele está tirando essa conclusão com base em pequenas amostras então o que que ele vai fazer agora? agora ele vai fazer um super experimento ele vai solicitar verba a CAPES ao CNPq ao ministério da ciência e tecnologia ele vai buscar financiamento da NASA do governo americano enfim e ele vai montar um super experimento ele vai coletar mil grãos de feijão do saco ok? e de vários pontos da superfície do meio do fundo ele coleta mil feijões do saco aí ele observa e ele descobre que 999 feijões são pretos mas um feijão é branco então o que aconteceu? a teoria que dizia até então que todos os feijões do saco eram pretos digamos assim caiu por terra ou seja não é mais verdade que todos os feijões do saco são pretos mas essa teoria estava totalmente errada? não ela não estava totalmente errada ela apenas tinha uma certa imprecisão decorrente da própria limitação das análises que nós fizemos das amostras que nós utilizamos então se a gente pensar aqui de mil grãos de feijão 999 são pretos tá certo? ou seja 99,9% dos feijões são pretos ora isso é um resultado bastante razoável quer dizer a nossa teoria anterior ela não estava totalmente correta mas ela funcionava bem ela descrevia razoavelmente bem a realidade pois bem então agora nós vamos formular uma nova hipótese de que o saco contém 99,9% de feijões pretos e 0,1% de feijões brancos muito bem aí o que nós vamos fazer? nós vamos conseguir mais verba vamos fazer um consórcio entre muitos países para fazer uma exploração vamos mandar uma sonda ali para dentro do saco de feijões para tentar descobrir o que tem no fundo do saco de feijões e dessa vez nós vamos tentar coletar 10 mil amostras de feijões pois bem coletamos as 10 mil amostras e aí nós começamos a observar que nas camadas mais superficiais de fato predominam os feijões pretos mas quando a gente vai lá para o fundo do saco a gente começa a encontrar pequenas quantidades de feijão branco feijão roxinho feijão carioca feijão rajado etc tá ou seja nós estamos descobrindo que a grande maioria dos feijões do saco cerca de 99,99% é de feijões pretos mas existem feijões de outras qualidades dentro do saco em pequenas quantidades e aí nós vamos continuar sempre 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 explorando esse saco para tentar chegar cada vez mais perto da realidade então a ciência ela caminha no sentido de tentar se aproximar cada vez mais da verdade sem nunca ter a pretensão de alcançá-la por quê? porque nós não podemos vasculhar o saco inteiro alguém poderia dizer puxa mas é tão simples você pega o saco você despeja todos os feijões em cima da mesa e aí você vê quantos feijões tem de cada cor o problema é que esse saco é muito grande esse saco é do tamanho do universo tá ok? então por mais que a gente queira e nós temos recursos recursos limitados recursos materiais e recursos intelectuais limitados isso impede que a gente explore a totalidade do saco então nós vamos sempre ter uma visão parcial da realidade só que uma visão cada vez mais próxima dessa realidade então a ciência sem nunca atingir totalmente a verdade ela se aproxima cada vez mais dessa verdade tá certo? claro existem coisas em que não há mais dúvida em que a gente tem 100% de certeza de que a coisa é assim por exemplo que a água ferve a 100 graus centígrados isso não é mais passível de discussão que a terra é redonda também não é mais passível de discussão entre os cientistas ah, mas tem aí os terraplanistas aqueles caras que dizem que a terra é plana tudo bem mas eles estão dizendo isso com base em que? que evidência concreta eles têm disso? que experimento eles fizeram para provar que a terra é plana? tá certo? então na verdade quer dizer do ponto de vista científico e hoje também do ponto de vista do senso comum porque muitas vezes o conhecimento científico acaba sendo divulgado pela imprensa pelos próprios cientistas que fazem divulgação científica né? e as pessoas na sociedade o chamado senso comum acaba concordando que aquilo é verdade tá ok? então a terra é redonda a água ferve a 100 graus centígrados e assim por diante agora existem coisas que ainda estão em estudo que a gente não sabe por exemplo uma delas é o coronavírus é o covid-19 né? nós ainda estamos estudando esse vírus nós não sabemos como ele realmente se comporta da mesma maneira nós ainda estamos estudando o universo os astros os buracos negros no caso aqui da minha ciência que é a linguística nós ainda estamos estudando a origem da linguagem como e quando o ser humano começou a falar né? então quer dizer existem muitas questões em aberto na ciência há muita coisa eu diria que talvez a maioria das coisas a ciência ainda não sabe mas ela está trabalhando nisso ou seja os cientistas estão ali dia após dia trabalhando estudando para tentar se aproximar cada vez mais da verdade mesmo sabendo que a totalidade da verdade é uma coisa que nós nunca vamos saber porque nós temos as nossas limitações tecnológicas ou seja nós temos limitações para realizar os nossos experimentos né? e nós temos limitações intelectuais ou seja embora o homem seja o animal mais inteligente do planeta Terra ele tem uma inteligência limitada ele não é a criatura mais inteligente do universo e mesmo que fosse será que a criatura mais inteligente do universo mesmo assim seria capaz de compreender o universo como um todo né? agora uma coisa que eu preciso alertar vocês é muitas vezes se diz que justamente como a ciência não pode explicar tudo e a própria ciência reconhece que não pode explicar tudo os religiosos costumam dizer está vendo? então nós temos razão porque aquilo que a ciência não pode explicar a religião explica calma não é bem assim em primeiro lugar nós podemos ver através da história que até hoje a religião só recuou à medida que a ciência avançou ou seja tudo aquilo que até então tinha uma explicação mística por exemplo o trovão é a fúria do deus do deus júpiter né? então o deus quando fica bravo ele grita e o grito dele é o trovão bom hoje nós já sabemos que o trovão é o ruído feito pelo deslocamento de ar quando ocorre uma descarga elétrica na atmosfera e assim por diante então quer dizer a medida que a ciência foi avançando né? as explicações religiosas foram tendo que recuar né? então por exemplo essa ideia de que a terra é plana que é uma ideia que era comum na antiguidade entre os hebreus etc né? que a terra era plana e tinha quatro cantos os quatro cantos do mundo quer dizer isso caiu por terra né? as pessoas que defendem isso no dia de hoje faziam um papel ridículo né? o que que acontece? que aquilo que a ciência não pode explicar hoje ela poderá explicar amanhã tá certo? além disso aquilo que a ciência não pode explicar não é uma pessoa que alega que entrou num transe místico e falou com os deuses essa pessoa vai poder explicar melhor né? quer dizer eu pelo menos como eu sou um cientista eu acho que a ciência com todas as suas falhas ela tem muito mais credibilidade do que um pajé um xamã um pastor um padre etc né? ou um livro sagrado muito bem vou dar um outro exemplo pra vocês é imaginem um julgamento de um de um réu que está sendo acusado de um crime bom no direito existem três tipos de provas que são aceitas num tribunal existe a prova material né? geralmente provém de uma perícia por isso ela também é chamada de prova pericial existe a prova testemunhal que é alguém que supostamente presenciou o crime e que vai dar a sua a sua versão né? vai relatar o que viu e existe a prova confessional que é quando o próprio réu confessa o crime bom qual dessas três provas tem mais credibilidade num tribunal perante por exemplo o o corpo de jurados vejam só uma testemunha afirma que por exemplo fulano é inocente né? o réu é inocente porque no momento do crime ele estava num bar tomando cerveja com os amigos e essa testemunha estava lá nesse bar e portanto esse indivíduo não poderia ter cometido o crime muito bem é uma prova testemunhal mas qual a credibilidade dessa desse testemunho? essa pessoa poderia estar mentindo não poderia? ela poderia estar tentando encobrir o crime porque ela é de alguma forma cúmplice do do criminoso uma testemunha pode se enganar uma pessoa por exemplo faz o reconhecimento de um criminoso o reconhecimento facial e às vezes ela pode se enganar às vezes ela pega uma pessoa parecida com o criminoso e diz olha é esse aqui o criminoso e não é porque ela se enganou então para dizer uma testemunha pode mentir uma testemunha pode se enganar uma testemunha pode inclusive ser comprada ela pode ser corrompida então uma prova testemunhal é uma prova mas ela não é uma prova tão forte assim a prova confessional também não é uma prova forte porque mesmo que o criminoso confesse o crime será que ele cometeu o crime que ele está confessando ou será que ele está assumindo a culpa no lugar de outro alguém que ele quer proteger não é raro a gente ver muitas vezes um pai assumir a autoria de um crime para proteger o próprio filho então a prova como é que se diz a prova confissional também não é uma prova muito muito que 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 desfruta de muita credibilidade agora vamos a prova material no local do crime foram encontrados foram encontradas marcas de pegadas e os peritos examinaram as marcas de pegadas e elas coincidem com um dos sapatos do réu na câmera de segurança do 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 edifício onde ocorreu o crime foi registrado que o réu tinha entrado no prédio cerca de dez minutos antes do horário em que o crime foi cometido e portanto ele estava ali no local do crime nas unhas do réu foram encontrados vestígios de DNA da pele da vítima e além e além disso no teste de balística foi comprovado que a bala que matou a vítima saiu da arma que pertence ao réu e além disso foram encontrados vestígios de pólvora na mão direita do réu e o réu não é canhoto pois bem tudo isso é um conjunto de evidências que embora nenhum deles mostre o réu cometendo o crime tá ok mesmo assim quer dizer há todo um conjunto de evidências que nos permite com noventa e nove por cento de probabilidade afirmar que o réu cometeu aquele crime e não outra pessoa tá certo portanto a informação de que ele estava no bar bebendo é falsa e tudo leva a crer que o réu realmente cometeu o crime naquele horário naquele local porque todas as provas periciais apontam para isso pois bem a a perícia técnica da polícia é chamada muitas vezes de polícia científica ela se chama polícia científica exatamente por isso porque ela utiliza um método de investigação muito semelhante ao da ciência né ou dito de outra maneira a ciência é como se fosse uma perícia só que ao invés de ela querer descobrir a autoria de um crime ela está querendo descobrir a origem do universo a origem da vida ou a origem do coronavírus tá ok então pensem no seguinte a ciência é a perícia que examinou o local do crime que coletou as provas materiais a religião é como a prova testemunhal a religião é um testemunho né eu estou dizendo que isso é verdade porque o meu sacerdote o meu profeta alega ter testemunhado ou seja ele alega que falou com Deus né então mas ele pode provar isso não mas ele está dizendo ele está dizendo que ele falou com Deus que isso é verdade que Deus disse isso para ele e eu não tenho por que duvidar porque afinal de contas eu sou um homem de fé né então é isso gente então por exemplo quando a gente compara certas teorias que são são conflitantes né são polêmicas dentro da ciência por exemplo a teoria da evolução e o criacionismo a teoria criacionista bom quais são as evidências da evolução né evidências no sentido de provas materiais em primeiro lugar é possível fazer a simulação em laboratório desse processo evolutivo e os resultados simulados em laboratório ou em computador são muito semelhantes aos que a gente encontra na realidade então está aí um primeiro indício de que a teoria da evolução deve estar correta segundo lugar a mutação genética que nós sabemos que ocorre nós podemos vê-la nós podemos analisá-la e e essa mutação genética produz seres diferentes seres mutantes e esses e os seres mutantes e os não mutantes ambos estão sujeitos a a se adaptar ao meio em que vivem né e portanto a seleção natural a gente vê a seleção natural em ação nos dias de hoje por exemplo vou dar um exemplo para vocês devido ao uso de redes de pesca de pesca de bacalhau né o que está acontecendo que nos últimos anos as espécies de bacalhau estão ficando cada vez menores por que isso porque a rede de pesca pega os bacalhau maiores os menores escapam pelos vãos da rede né e sobrevivem então quer dizer os bacalhau grandes estão menos adaptados a essa realidade da pesca predatória eu diria né do bacalhau e isso faz com que apenas os bacalhau pequenos sobrevivam e esses bacalhau pequenos sobrevivem e se reproduzem produzindo novos bacalhau pequenos ou seja nós podemos perceber ao longo dos últimos 50 anos a evolução e a seleção natural agindo né a própria questão da mutação dos vírus e o modo como nós lidamos com eles é um exemplo vivo né de evolução biológica e seleção natural e a gente ainda tem mais uma evidência da evolução que são os registros fósseis ou seja nós temos fósseis de animais pré-históricos que nos mostram que a vida não foi sempre do jeito que é atualmente já existiram espécies de animais como por exemplo os dinossauros que não existem mais né nós podemos perceber como certas espécies animais evoluíram né até o dinossauro se transformar numa galinha né o dinossauro de ontem se transformar na galinha de hoje bom e a teoria criacionista que aliás eu digo pra vocês não é uma teoria no sentido científico porque justamente ela não tem os pressupostos básicos ela não atende aos requisitos básicos pra ser considerada uma teoria científica o criacionismo bíblico tem como única digamos assim prova né uma prova testemunhal que é a narrativa bíblica de que Deus criou o mundo em seis dias descansou no sétimo e que ele criou os animais todos tais quais eles são hoje né então para o criacionismo bíblico não houve evolução não houve dinossauros tá ok se você mostrar um fóssil de dinossauro pra uma pessoa dessa ela vai dizer que você é uma herege que você é uma pessoa de pouca fé né de que você é um infiel enfim quer dizer enquanto a teoria da evolução tem uma série de provas materiais provas periciais digamos assim o criacionismo só tem como argumento a narrativa bíblica tá ok que eles alegam que ali é a palavra de Deus foi Deus que ditou aquele texto mas será que foi? né quem pode provar isso? é uma questão de fé eu não estou aqui desfazendo das pessoas que que acreditam em religião muito pelo contrário eu respeito a crença de cada um mas eu faço questão de mostrar que se trata de uma crença quer dizer uma crença é diferente de um fato tá ok? se eu digo que eu acredito que amanhã vai chover isso isso não não significa que amanhã vai chover significa apenas que eu acredito nisso que isso é a minha crença é a minha aposta mas eu não sei se isso realmente vai ocorrer ou não tá? então é pra finalizar eu gostaria de dizer o seguinte eu espero que essa minha explicação tenha contribuído pra que vocês entendam é que a ciência embora não seja perfeita ela ainda é o meio mais perfeito que nós temos pra conhecer a realidade pra chegar perto daquilo que seria a verdade por isso quando os médicos dizem que nós devemos fazer isolamento social quando os médicos dizem que hidroxicloroquina não faz efeito nenhum e fazem tudo isso com base em estudos nós devemos levar a sério tá certo? nós não devemos dar uma de tiozinho do churrasco né e dizer não tem que tem que dar cloroquina pra todo mundo que tá doente né como fazem certas pessoas como fazem certos presidentes da república é porque a probabilidade maior é de que a ciência esteja certa e de que o tiozinho do churrasco né o zé das couves aí do senso comum estejam errados tá ok? como eu disse a ciência não é perfeita mas é o que nós temos de melhor no momento pra resolver os nossos problemas e a prova concreta de que a ciência funciona é a tecnologia porque a tecnologia nada mais é do que a aplicação do conhecimento científico na construção de ferramentas práticas pra resolver nossos problemas então quer dizer a pessoa que não acredita na ciência ela no entanto tem um celular e ela usa esse celular e ela adora usar o celular e ela nem se dá conta de que o celular só foi possível só foi possível criar esse objeto tecnológico graças ao conhecimento científico né não seria possível criar um aparelho desses usando por exemplo o conhecimento religioso ou filosófico e muito menos o senso comum tá ok? então nesse sentido eu deixo aqui uma mensagem de fé na ciência né quer dizer já que tudo depende de um ato de fé eu estou aqui professando a minha fé na ciência bom era isso que eu tinha pra dizer gente espero que vocês tenham gostado dessa live peço desculpas por algumas interrupções que houve eu não sei o que está acontecendo com o youtube que está dando algum problema mas eu acho que eu consegui passar minha mensagem né então muito obrigado pela paciência de vocês pela audiência por terem me escutado até aqui e até uma próxima tchau 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 tchau